Música Mas nem tudo foi festa na cavalgada de abertura da Espoacre Juruá. Um acidente que aconteceu durante o trajeto quase acaba com a festa. Várias pessoas ficaram feridas após uma carreta que levava uma comitiva frear bruscamente. Os participantes reclamam que pagaram caro e não tiveram a devida segurança. Vamos ver. E olha só gente, infelizmente aconteceu aqui um acidente com uma das comitivas, que foi a comitiva do Zanabilata, algo que ninguém gostaria que acontecesse nesse evento, que é só de alegria, é só de animação. E a gente está aqui para acompanhar, para ver se alguém se machucou. O pessoal aqui da Policiamento de Trânsito, do SAMU, já estão todos aqui presentes. A gente vai ver nesse momento como foi que isso aconteceu, se algumas pessoas estavam machucadas aqui nesse acidente que também foi um imprevisto para a festa. Você viu como é que foi que aconteceu? Não, não vi, não vi. Eu só estou ajudando aqui a tentar desobstruir o espaço aqui. Mas sabe se alguém se machucou? Não, foi me parece que nada tão grave, né? Só um arranhão, não teve nem inclusive fratura. Pelo que eu vi, mas aí o pessoal está avaliando ainda aí, né? Olha, a carreta que estava totalmente arrumada, ornamentada, a gente percebe agora que ficou bem destruída aí. Tudo fora do lugar, muita cerveja jogada também no chão, né? Só os empolhos aqui agora nesse momento que a gente percebe aqui nas imagens. E olha, a gente vai conversar aqui com uma das pessoas que estava dentro do caminhão, né? Organizado ali pela comitiva do Zanabilata, que é o Ramon. O Ramon, como é que foi? Não tinha segurança no caminhão? Não tinha segurança. O cara cobra um absurdo na camisa, chega no momento do evento, não tem segurança no caminhão. O caminhão é o mais podre que tem nas comitivas que tem, cobra um absurdo na camisa, não chega aqui. Chega aqui, cadê? Cadê a segurança? Não tem segurança, cara. Eu quero saber onde é que está a segurança do povo. O fato é que para essas pessoas que já vão fazendo parte da comitiva do Zanabilata, para eles agora a festa nesse momento acabou. A gente percebe, o pessoal ficou sem transporte, agora entrando em contato, chamando o táxi, né? Para poder voltar para casa, uma vez que não dá mais para eles continuarem aí na festa, uma vez que o carro agora está nessas condições que a gente mostrou para vocês. Então, para esse pessoal aqui, a festa da cavalgada, da carreata das comitivas parou. E mais uma pessoa que estava participando da comitiva também revoltada por esse acidente que aconteceu. Como é teu nome? Rebeca. E aí, mulher? Rebeca, olha, é o seguinte, porque a gente vem nesse caso e pagou caro por essa blusa, entendeu? E a gente vem num carro desse que praticamente é para carregar lixo, não ser humano. Aí acontece um caso desse, poxa, é irresponsabilidade o cara, ou ele só quer embolsar o dinheiro e os outros que se lascam. Não, a gente, poxa, a gente quer justiça por isso. Meu irmão está no hospital, minha amiga está no hospital, tá entendendo? E a gente quer saber como que vai ficar isso, porque, olha, a gente paga caro, tá entendendo? Para estar numa porcaria dessa, porque isso é porcaria. É vergonhoso. Eu estou com vergonha de ter vestido essa blusa. Se eu tivesse com a blusa por baixo, eu tiraria essa, porque para mim é vergonhoso. É vergonha do que aconteceu. Entrar num carro desse, pelo amor de Deus, gente, vocês veem a situação da carreta. Isso não é para ser humano, isso não é para ser humano, isso é para carregar lixo. Ou para carregar uma máquina, sei lá. Não para carregar ser humano, a gente pagou caro, pagou caro para a gente se divertir, para a gente aproveitar a brincadeira. Aí acontece um caso desse, pelo amor de Deus, né? Então a gente quer saber como que vai ficar isso.